Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, vídeo de hoje, comprinha de desapego. Comprei umas goizinhas de desapego aqui da minha cidade e eu amei. Gente, comprei da Heloisa, não sei se ela vai assistir esse vídeo, uma querida. E assim, gente, fiquei mega feliz, na realidade, com os body splash que ela me vendeu, porque era uma coisa que eu queria tanto. Não tenho nenhum na minha coleção pra chamar de meu, agora eu tenho. E o que mais me deixou encantada, gente, foi a sacolinha que ela me mandou. Ó, até vou mostrar aqui pra vocês que é uma relíquia, ó. Relojuarias Ponta Grossense. Gente, essa relojuaria é véia, ó. É anos, é uma das relíquias aqui da minha cidade, né? Então, ai, eu fiquei tão feliz, gente. Fiquei encantada, assim. Até vou deixar aqui a sacolinha, né, pra lembrar, porque, nossa, eu fiquei mais encantada com a sacola, na realidade, em body splash também. Vou mostrar aqui, que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Agora eu tenho Vitória Secret pra chamar de meu, gente. Comprei dela, comprei por um preço bem de desapego, ó. E é Vitória Secret mesmo, ó. Vem aqui, aqui escrito Vitória Secret. Vou mostrar bem lentamente pra vocês. E aqui também, ó. Escrevinhado, Vitória Secret. Vem até com os selos, tudo. Eu fiquei assim, gente, encantada. Esse aqui é o Vitória Secret Love Spell. Comprei num preço bem de desapego. Esse aqui já era pra ser meu. Porque o que aconteceu, gente? Nossa, ele tem um frutadinho. Lembra? Parece que melão. É alguma fruta. Não lembro de ter visto. Não pesquisei ainda, gente. Isso daqui são primeiras impressões. Ela postou, na realidade, um dia antes que eu tô gravando o vídeo, no Facebook. E daí eu mandei mensagem pra ela. Ai, o moço deixou reservado. E eu, tomara que a moça não vá buscar. Tomara que a moça não vá buscar. Tomara que a moça não vá buscar. E hoje, né? Na realidade, no mesmo dia que eu tô gravando o vídeo. Eu pensei nela, assim. Foi muito estranho, pra essa intuição. Pensei nela. Quando veio, ela me mandou mensagem lá no Facebook. A moça não veio pegar, se vai querer. Eu falei, óbvio que eu vou querer. Ai, gente do céu. Agora eu tenho a Victoria's Secret pra me chamar de meu. Que alegria. Esse daqui é bem gostoso. Ele tem uma adocicada. Acho que é misturado com lavanda. Não consigo sentir esse daqui, mas eu vou ver. Vou verificar. Vou usar. Vocês vão ver nos lados da semana. Daí ela me vendeu esse. E daí ela falou, viu? Se você levar os dois, eu faço por um preço bem bom. E eu, nossa, né? Qual será o outro? E o outro também. Opa, esse daqui não. Esse eu já vou me contar pra vocês. O outro também é da Victoria's Secret. Que é o Puri Segdutian. Esse é Red Plum e Fresia. Também, gente. Amei. Bem cheirinho de flor. Da Fresia. Não sei. Eu tô começando a ficar encantada com as notas de Fresia. Esse aqui também é da Victoria's Secret. Até achei que não era. E é, ó. E ela não usou nada desse aqui, gente. Fiquei assim abismadérrima. Esse daqui ela usou ainda. Usou um pouco, mas usou. Eloísa, obrigada. Não sei se você vai assistir o meu vídeo, mas... Muito obrigada, tá? Esse aqui, ó. Victoria's Secret. Né? Ai, gente. Maravilhoso. Eu não sei se você vai usar ele pra dormir. Daí, gente. Eu tava... A minha mãe, ela cuida de uma idosa. Dona Ivone, de 95 aninhos. E a nossa representante do canal, a Silca, ela é representante da Eudora. Daí, eu tava... A Dona Ivone tava com uma infecção na bexiga. E ela precisava tomar umas injetáveis antibióticas. Ela não tinha quem aplicasse. Minha mãe me ligou, né? Óbvio que eu ia, mas minha mãe, ela liga tudo. Ela pede, ai, por favor. E ainda chora. Peguei e falei, da onde que ia recusar, né? Imagina de aplicar, né? Injeção. Daí, fui, gente. Saía do meu serviço, tudo protegida, né? Porque eu tô vacinada. A Dona Ivone também, minha mãe não. Eu chegava, tirava toda a roupa. Minha mãe me dava uma roupa. Me aborrifava álcool. Eu ia aplicar com luva, todos os cuidados. E, graças a Deus, a Dona Ivone tá melhor. E, ai, eu fiquei feliz dela estar bem. Minha mãe é muito preocupada com ela. E daí, a Sil falou. Eu até comentei com a Sil que eu queria conhecer esse body splash aqui. Que é o de Amora Silvestre, né? E daí, ela falou, não, mas eu vou te mandar, não sei o quê. Eu já tava pensando em te dar. Que eu sabia que você queria e você não tinha. Ai, gente. Mas, assim, eu tava aplicando, né? Por questão de, né? Tadinha da Dona Ivone e tudo, né? Nossa, ela é um amor, gente. Imagina em 95 anos, gente. Que Deus conserve ela por muitos e muitos anos. E eu tava indo aplicar lá. Só que eu ficava, assim, meio com medo. Por causa da questão, né? De eu trabalhar em farmácia e tudo. Mas todas protegidas. E ela pegou e me deu. Ela, em gratidão a você, a cuidar da minha mãe. Eu vou te dar. Daí, né? A gente não recusa o perfume. Me ama, né? Mas, obrigada, Sil que a Deus abençoe. Vou até tirar aqui que ela me mandou umas coisinhas, gente. Ela me mandou... Eu vou ter que deixar essa sacola aqui da Relojaria Ponta Grossense. Ficar uma relíquia aqui. Ai, Heloísa, eu amei. Fiquei de cara. Ela me mandou a Silca Simone. Pra você ficar cheirosa com carinho. Beijo, Silca. Essa aqui, ó, gente. Até se vocês quiserem. Eu sempre deixo o contato da Silca aqui no box de informações. Que ela é a nossa consultora da Eudora. Ela tem várias promoções. Envia pro Brasil inteiro. Vou deixar aqui caso vocês queiram printar a tela. Ela é um amor, gente. Ela faz anos que tá na Eudora. Daí, ela me deu também esse aqui. Que é o Ciaje Shampoo Condicionador e Máscara. De Nutri Diamond. Essas linhas aqui da Eudora, pra cabelo, são maravilhosas, ó. Esse aqui dá uma boa de uma lavada. Ele vem 7ml. Eu tô gostando porque eles tão aumentando, gente, as amostrinhas. 7ml. Ela me deu esse. Deu também pro Namorido. Namorido já usou. Cauterização dos fios. Protege, preenche e protege. Minoácido, colágeno e sem sal. Também shampoo, condicionador e máscara de cauterização. E ela me deu um o que? O Namorido já abriu, que é o La Vittorie Intense. Que é o novo lançamento da Eudora. Que confesso que eu já amei, gente. Ai, misericórdia. O namorado achou que era pra ele. Eu falei, não. Ele tem o DNA do La Vittorie. Mas parece que é mais intenso, assim. Bem como diz mesmo. Então é isso, gente. Ah, ele teve uma comprinha que eu fiz em farmácia. Que é a pasta dental da Sorriso. Eu já tô aproveitando e mostrando aqui nesse vídeo pra vocês. Que eu gosto de atualizar vocês. Até eu vou abrir a caixinha. Tô gostando bastante dessas pastas de dentro da Sorriso, gente. Eu gosto dessas embalagens assim, ó. Que é mais fácil de você apertar, ó. Você já abre aqui e você já sente o cheiro. Ai, que delícia. Eu gosto do cheiro dessas pastas da Sorriso. Eu tava na vibe do... Da Colgate. Mas acho que eu vou mudar pra Sorriso. Ó. Tem assim e assim. Então gostei bastante desse daqui. Que é um escudo, né? Então é isso, gente. Gravar aqui pra vocês bem rapidinho esse vídeo. Que é... Agora eu tenho um... Um... Foi Vitória Circuit. Tipo, a chamada é meu, né? Ai, gente do céu. Que delícia. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Vou ter que dormir com ela essa noite que eu não vou aguentar. Vou aguentar. Então se vocês gostaram do vídeo, da minha comprinha de desapego. Obrigada, Luísa, querida. Tanto acho que eu vou mandar o vídeo pra Luísa. Porque ela não sabe que eu gravo o vídeo. Só pra ela assistir. Uma querida, gente. E por sorte, ela mora no mesmo bairro que eu. Então ficou super fácil. Ponta Grossa é grande, gente. Tem 375, 85, 95 mil habitantes. Não é um vinho. Não é pequeno, não. Então aqui é meio... Os bairros ficam longe um do outro. Mas assim, como eu moro no bairro de Alvaranas. Então o bairro de Alvaranas é bem grande. Grande, grande mesmo. E por sorte, ela mora no mesmo bairro que eu. Fico mais fácil de pegar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem muito, muito like, né? Que eu sei que vocês amam comprimento de desapego. Quem aí gosta de comprimento de desapego, levanta a mão, né? Que eu acho que todo mundo ama. Se vocês têm alguma dica de algum body splash da Victoria's Secret pra conhecer. Deixa aqui nos comentários. Que eu andei dando uma olhada na Shopee, gente. Mas não superou o preço que a Luísa me vendeu. Eu fiquei de cara, gente. Fiquei de cara, de cara, de cara. Mas assim, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem like. Beijo, beijo. Tchau!